Faz aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair É muito fácil de fugir Mas eu não vou, não vou trair quem eu fui e quem eu sou Meus olhos enxergam vazio na multidão A multidão é um monstro sem gosto e coração Da interpretação racional do ser pensante Que vive em combate consigo a todo instante Entre vícios, desejos, traições, dinheiro, fidelidade, maldade Acerto de contas, erros, fé e ambição Descrença, frustração, nascimento, alegria, morte, flor, caixão São amargurados, desconhecem o perdão Frios de coração, longe da sua compaixão Cheio de razões, ingratos, intolerantes Preocupados com si mesmo a todo instante nos rasante Palavras são vazias quando não se praticou 1% de 100% do que se falou Pô, cada vez mais claro, lógico tá errado Pensativo eu observo os moleques sem break chapado Te lança, leva pra cama as mina dança a gama Se o carro for do ano, cê garante a sua transa Por motivos inúteis, futeis, seis ainda se mata Nas brisa de fumaça, nos porre de cachaça E as loucuras traz a parça, tumultua o seu corre Tem medo de que? De que? Do que cê mais foge Ninguém te socorre nas overdoses da vida Pelo alto consumo de tristeza e agonia Do que cê mais foge Do que cê mais foge Eu sou soberão pra eternidade Do que cê mais foge Do que cê mais foge Quantos laçados amordaçados no fundo do porão Só tem como opção, angústia, solidão Os dias até tem sol, mas não faz tanto sentido Se nos karma depressivo, a noite se torna amigo Preferindo A escuridão, o silêncio, o lamento Torturado no momento, revendo os pensamento Pensamento de mudar, ser melhor, conquistar Pensamento de parar, voltar, jogar tudo pro ar Nos click, clack, veneno no copo, corda no pescoço Quantos que já sentiu o amargo desse gosto E arranca a própria vida, num trauma suicida Covardemente, inconsciente, dor que não alivia Só enxerga cobrança em valores invertidos E aquilo que era sonho se tornou o seu martilho O mal seduz neguice e sempre foi assim O fim é trágico, culpado no remorso de Caim Vingança gera matança, extermínio de esperança Mudança pra uns é tranca, futuro sem segurança Balança os bambacamba, ninguém quer ser vitimado A fome grita assalto na cara do empresário Desorientado, desmotivado, despreparado Favelados cumprem pena no próprio barraco Enquanto isso, nós segue caminhando Meu rap é contundente, não veio pra passar pano Do que cês mais foge, do que cês mais foge Do que cês mais foge, do que cês mais foge Do que cês mais foge, do que cês mais foge Do que cês mais foge, do que cês mais foge Do que cês mais foge, do que cês mais foge Esse é o soberão pra eternidade Do que cês mais foge, do que cês mais foge Do que cês mais foge, do que cês mais foge Do que cês mais foge, do que cês mais foge Do que cês mais foge, do que cês mais foge Esse é o soberão pra eternidade Do que seis mais ágeis, do que seis mais ágeis Consiguientemente vem da minha casa Sozinho eu sou agora o meu inimigo Esse eu sou o B.O. pra eternidade Entre o gatilho e a tempestade Consiguientemente vem da minha casa Sozinho eu sou agora o meu inimigo Esse eu sou o B.O. pra eternidade Entre o gatilho e a tempestade Entre o gatilho e a tempestade Entre o gatilho e a tempestade